O que você quer, galera? Passando bias nesse momento? O Bairro grita! Passando bias grita! Passando bias grita! Cadê o barulho, meu povo? O Bairro grita! Grita aí, meu! Grita aí, meu! Grita aí, meu! Meu, a gente vai cantar hoje Gente, a gente vai cantar feliz, a gente vai cantar! Gente, a gente vai cantar hoje com a presença deles aqui Como jurados que o top do concurso E é isso aí! Tem que gritar mesmo! Pode vir mais, gente! Mais gritar que os meninos! Fala bem-vindo em coreano! Oi! A gente vai cantar novamente Então é bem-vindo em coreano! É isso aí pra aqui! Ola vai cantar hoje aí! Ah, ola vai cantar hoje, ola vai cantar hoje aí! Olha lá! Que bonitinho! Tirem foto, meu povo! A gente vai cantar hoje. Nossa, gente vai cantar hoje em dia! E a gente vai cantar aqui! Que olha lá! Que legal! Que bom? Que interessante! Que interessante! Sejam muito bem-vindos! Sejam bem-vindos! E aí, vamos começar, mulher? É, vamos começar! Hoje a gente vai ficar aqui, né? Estamos no líder Mas, meu povo, aproveitem bastante Porque, ó, eles já tem aqui Já vieram aqui pro Brasil algumas vezes Mas eu não tenho esse ícone De ver os seus artigos Os seus coreanos favoritos Então, ó, passou o Guayas, tira foto Grita e essa é a hora mesmo É que vai Cadê esse povo hoje? Cadê esse povo hoje? Agora a gente já animou pra jogar aqui na frente Agora o povo que tá aqui atrás Começa a ensaiar Se tiver...